Globo abraça a diversidade religiosa e anuncia a estreia de minissérie de Cunho Cristã. A Globo está atenta à crescente influência da religião evangélica e busca maneiras de atrair o público cristão, previsto para se tornar a maioria da população brasileira nos próximos anos. Após a aprovação do roteiro da novela Vai na Fé, embora não tenha sido explicitamente religiosa, continha elementos indicativos, incluindo uma protagonista cristã, e obteve grande sucesso que serviu como ponto de partida para futuros segmentos. A emissora está ciente das mudanças sociais e pretende continuar nesse caminho, buscando formas de agradar a audiência em geral. A Globo reconhece a influência crescente da religião evangélica e está empenhada em reconquistar parte do público que deixou de acompanhar a emissora nos últimos anos. Muitos evangélicos, por exemplo, têm demonstrado desinteresse por produções da emissora que consideram controversas e que, na percepção de alguns, parecem promover a violência. Diante desse cenário, a emissora busca ajustar os temas abordados na teledramaturgia e oferecer serviços para manter sua liderança constante no mercado. O caminho escolhido foi atrair de volta o público conservador que deixou de acompanhar sua programação nos últimos anos. Inspirada pela Record TV que investe em produções bíblicas há mais de uma década, e até o SBT que recentemente anunciou a estreia da série americana The Chosen, que explora a história de Jesus por meio de seus discípulos, a Globo também decidiu seguir a mesma abordagem da concorrência. Portanto, a emissora anunciou a produção de uma série religiosa de quatro episódios, que estreiará em 22 de novembro, chamada de Um Povo de Deus. Trata-se de uma minissérie documental que visa desmistificar os principais elementos do protestantismo no Brasil desde 1970, baseada no livro do escritor Juliano Spier, que também atuará como consultor da versão dramatúrgica da série. Os quatro episódios serão exibidos nas noites de quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto